Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tudo o que eu passei, é que ele não se bloqueia Tudo o mundo vive, não se interessa, não se interessa Não se interessa, não se interessa, mas não se interessa E não se interessa, mas não se interessa, não se interessa Sim, 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 sim Isso a gente, isso a maturidade, vida Sim, 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 sim Diga-tras-mos, não se interessa, mas é uma dame de Tandre Não esqueça, não, eu serei uma primeira dame, Princesse Não limite o curar a palavra, que eu falo em boca, eu disse Não vai ser potente, não tem mais ninguém se desem Para que eu vá separar meu estado Eu tenho que fazer a commission, eu tenho a satisfação Eu tenho a dominância, a televisão, a perdido Eu tenho que ser rico, eu tenho que me achar Eu nunca trouvente me explicite Eu tenho que ter um filme, mas eu vou fazer um filme Eu quero dizer como é meu corpo Porque eu sou cada dia, eu não sou de nada Eu não sou de nada eu aprender Eu não sou de nada, eu simplesmente vacante Eu digo que ele não encontrava a radio Eu não tenho que passar Eu tenho que deixar de ver Ou eu tenho que me pensar Eu venho aqui ou não Ou eu posso fazer um filme Eu tenho que fazer tudo que acontece Depois, sob o que é meu choque, ouver de braço Ouver de cor, baby girl, ou na batalha Ou bater de cor réellement ou pa quem vai Fiquei conto, fiquei cassé, ou baii de l'olanger Fiquei contente, fachei, fetei a parti machete Power la get up a la ria, grum a la tronc Eles ont feito macho manguei na manja zonc Essa é a vida, essa foi se liga rodonc O meu café, sou e pap, rota, coi e getonc Oui, sempre, get to me Lise gete, blise maturité, embite Oui, sempre, get to me Alguém os são gostos de após a nossa vida Ela passa, ela passa, ela passa, ela passa, ela passa, ela passa, ela passa Gadele, Gadele. Mashele, mashele. Gadele, Gadele. Badali, Badali. Gadele, Gadeli. Mashele, Mashele. Gadele, Gadeli. Badali, Badali. Mã passe, 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 mã passe Obrigado.